Eles giram a América do Sul cantando e encantando. Esses artistas peruanos têm algo diferente de muitos outros que já passaram por Teoflotone. Primeiro, o sotaque. O português aqui é bastante fluente. Eu aprendi aos poucos, aprendi o dia a dia, nas praças. Aí depois acabei aprendendo e casei com brasileira. Então a minha esposa e a minha filha, que me ensinam, todo dia me ensinam a pronunciar melhor o português. O ritmo até é parecido com outros, porém, o conteúdo apresentado também é diferente. A música é gospel. Para eles, cantar a palavra de Deus é uma verdadeira missão. Sim, nós aceitamos pela fé, que é um trabalho muito lindo, que é aceitado por muitas, muitas pessoas. São músicas que realmente cativam o coração de pessoas de qualquer nível. Nós falamos por experiência própria. São músicas que trazem paz e muita esperança. Então nós nos sentimos muito felizes de poder compartilhar com as pessoas no Brasil essa música que tem trazido muita, muita esperança. E nós temos essa missão como pessoas que já andamos por muitos anos por diferentes países. E aqui no Brasil, nos sentimos muito felizes porque o brasileiro é muito acolhedor. E para nós é muito fácil, muito fácil, muito, muito agradável poder trabalhar com esse trabalho da música evangélica, na música gospel. A sapunha é uma flauta feita de bambu. É um instrumento característico do país Peru. Ele dá melodia para as lindas canções. São apenas dois componentes, mas que parecem uma orquestra inteira. Essa peça, bem interessante, é o tchá-tchá, que é feita com unhas de cabrito. Sim, realmente são 15 instrumentos. Nós tentamos utilizar o mais que podemos utilizar em cada música. Três, quatro instrumentos, trocando os instrumentos. Colocamos efeitos em cada playback. Então fazemos com que a música seja como se estivesse tocando várias, várias pessoas. Então isso cativa as pessoas. Isso faz muito interessante para as pessoas que passam aqui pela praça. E isso para nós é muito gratificante. Ficamos muito felizes de poder trabalhar na música. Observamos os CDs que estão sendo vendidos aqui. Quantos vocês já lançaram na carreira? Já temos 12 volumes instrumentais, nossos próprios, e dois é decantado, em espanhol. Os instrumentos são feitos por eles mesmos. Sim, graças a Deus. Eu sempre tive a curiosidade em aprender a fabricar. Eu aprendi. Agora eu fabrico e vendo também. Tem pessoas que compram, eu vendo meus instrumentos. Que são instrumentos de bambu, instrumentos artesanais feitos em casa. E aí eu saio aí pelas cidades divulgando o meu trabalho. Agora fica geralmente quanto tempo fora de casa? Eu fico uns 15 dias. Duas semanas fora de casa e duas semanas em casa com a família. Então é rotina ficar viajando pela América do Sul? Sim, já se fez costume, já tem muitos anos, tem mais de 14 anos fazendo esse trabalho no Brasil e em outros países. E para nós é muito gratificante. Eu fico muito feliz por isso. Parabéns para vocês. Continuem divulgando essa música maravilhosa e principalmente levando essa mensagem de esperança, uma mensagem cristã nessa época que nós precisamos tanto. E realmente nós precisamos muito, 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 precisamos além do que nós temos aqui na vida, o dia a dia, trabalho, 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 mas precisamos também uma paz no fundo do espírito, né? E depois, vamos lá.